Temos novidade bacana aqui no Shop Mais, agora Lampadário, conceito parceiro do Shop Mais. Estou aqui com o casal que comanda esta operação, o João e a Patrícia. Patrícia, já há um ano de loja, qual é o objetivo, qual é o conceito que a loja traz para a nossa região? Então, o conceito da loja é atender os arquitetos, os designers de interiores, os profissionais da área, o cliente final, construtoras, qualquer público. E o bacana é que está tudo muito lindo, é uma loja que traz um ar até clean e com ambientes já montados. Isso, a proposta é colocar os ambientes para o cliente conseguir visualizar, o lustre em uma mesa de jantar, o lavabo também todo ambientado, uma sala técnica onde ele vê os efeitos das lâmpadas, esse é o objetivo. É muito bacana. Nós temos aqui, João, quantos metros quadrados de loja? 330 metros quadrados de loja. E é uma loja de multimarcas? Claro, com certeza. E o que a gente encontra, João? A gente encontra desde aonde até aonde? De tudo. Desde a lâmpada até os lustres, luminárias, pendentes, arandelas. Então, falando de etiqueta média, a gente vende um valor pequeno até valores que são sempre, claro, justos para o produto. Com certeza. Preço competitivo, peças selecionadas, qualidade diferenciada. Na loja, então, como a Patrícia falou, atendemos o consumidor final, atendemos os profissionais, construtores. Sim, com certeza. O público final, as portas estão abertas para quem quiser conhecer e será muito bem atendido e nós temos uma excelente negociação. Negociação boa. Patrícia, bacana, ainda gostei. Temos um espaço pronto aqui para os arquitetos, para os profissionais. Isso. A gente fez um escritório pronto para o profissional que não tem um escritório para atender o seu cliente e apresentar o seu projeto, a gente possui esse aqui na loja. Muito bacana. Posterior e na programação do Shop Mais, trazendo os diferenciais. Agora no Shop Mais nós temos Lampadário Conceto.